Por falar de mim, eu acho graça do que ouço Lembro daquele ditado, lembro daquele ouço Mas quebra o caroço, por falar de mim Eu acho graça do que ouço Lembro daquele ditado, lembro daquele ouço Mas quebra o caroço, quando o turista vai na maiota Chamava de asilo, o bom de mamar Depois que de lá tu foi expulso Veja só, aonde tu foi te acabar O teu tempo já passou Atirar a primeira pedra Aquele que nunca errou Tu te achas o melhor No mundo inteiro Mas tua atuada de manhã sucesso Tem vergonha de dizer Que é de Antônio Mercureiro Respeita contrário Que é de Antônio Mercureiro Com o teu atuada de manhã sucesso E cair na graça do povo E ser que pode ser que por lá Que é de Antônio Mercureiro